Eu no meu carro, pudei bobeira Numa brincadeira quase chega ao fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, sou filho do divino Por ser menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor